A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete entrevista Endometriose, uma doença ginecológica muito comum e desafiadora para mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos sete milhões de mulheres no Brasil são afetadas com este problema, a endometriose. Dia sete de maio é o dia mundial da endometriose. Vamos entender melhor o que é esta doença, tratamento, conversando com especialista em cirurgia robótica, laparoscopia, endometriose e uroginecologia. Doutor Leonardo Bezerra. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo à Rádio FM Assembleia. Antes de falarmos na questão de tratamento, é importante descrever o que é a endometriose, por que tantas mulheres são acometidas com este problema. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Assembleia. Muito importante a gente falar sobre endometriose, uma vez que se trata de uma grande epidemia, que eu diria uma epidemia relativamente silenciosa, porque pouco se fala sobre isso, pouco se valoriza as queixas de dores pélvicas e dores menstruais e as queixas de mulheres jovens, produtivas, que estão no mercado de trabalho, que muitas vezes deixam de estudar, deixam de fazer suas atividades corriqueiras por conta dos sintomas, como dor, sangramento anormal. Bom, a endometriose nada mais é do que a presença do endométrio, que é a camada interna do útero, localizado fora do útero. Quando você tem sangramento menstrual, da mesma forma que o útero sangra, esses focos de endometrio, ou seja, a endometriose também sangra, gerando uma dor crônica devido à liberação de substâncias inflamatórias na pelve. Daí é comum demais a paciente, com o passar dos anos, ter cada vez mais dor pélvica, ter cada vez mais queixa de inflamação, uma dor progressiva, que não cede espontaneamente, que não responde mais aos medicamentos convencionais e que muitas vezes pode também estar associada a dores nas relações sexuais. O fato de hoje em dia termos uma frequência maior desse diagnóstico, sobretudo nas mulheres jovens, está muito relacionado com a extensa mudança do comportamento em relação à gravidez, em relação à inserção do mercado de trabalho, o adiamento do projeto de ser mãe da maioria das mulheres. Hoje nós sabemos que, em geral, se tem filho mais tardiamente, daí você tem mais fluxos menstruais e ao ter mais menstruações, diferente das nossas avós, nossas bisavós, que engravidavam precocemente na vida, a mulher hoje em dia menstrua mais e daí está mais propensa a ter disseminação e os novos focos de endometriose, daí aumentando mais as queixas de cólicas intensas, aumentando mais o diagnóstico. Doutor Leonardo Bezerra, depois dessas explicações que o senhor pontua sobre a endometriose, embora o número seja muito grande de mulheres acometidas, mais de sete milhões de mulheres no Brasil sofrem desse problema. Existe algum fator específico que contribua para isso? Questões genéticas podem interferir para que uma mulher sofra com endometriose? Sim, existem vários fatores que nós chamamos de genéticos e epigenéticos, ou seja, que estão além da genética. Os fatores genéticos identificados são vários. Existem várias alterações em genes que são herdadas familiarmente, ou seja, aquela mulher que tem endometriose tem o risco maior da sua filha ter endometriose, se a sua mãe teve, existe um risco maior de você ter, suas irmãs, isto é sabido, mas não temos ainda especificamente quais são esses elementos individuais, quais são os genes. Sabemos que fatores epigenéticos, que estão além da genética, como por exemplo, como eu falei, a pós-interregação da gravidez, o aumento da exposição aos níveis de hormônios pelos ciclos com ovulação e menstruação, o uso de alguns medicamentos, de algumas drogas que estimulam a produção hormonal, ou a gestão de contaminantes, existem substâncias como por exemplo, substâncias de alimentos, gorduras insaturadas, alguns conservantes, existe uma relação direta desses elementos ambientais como fatores causadores ou propiciadores de doenças inflamatórias, principalmente da endometriose. Mas infelizmente nós não temos um elemento assim objetivo, direto, que possa ser identificado, tratado ou usado como prevenção pra endometriose. Em tese, aquela paciente, aquela mulher que engravidou mais cedo na vida e teve menos menstruações, talvez tivesse menos endometriose. Só que absolutamente não se vai orientar ninguém que vai engravidar precocemente, uma vez que esses fenômenos eles têm um contexto sócio-epidemiológico, num contexto antropológico de mudança do comportamento da nossa sociedade. Ou seja, quanto mais tempo a mulher tem menstruação, quanto mais ela fica exposta, mais risco pra endometriose. Estamos conversando com o doutor Leonardo Bezerra, especialista em endometriose, em cirurgia robótica, laparoscopia, mas o nosso assunto hoje é endometriose, até porque 7 de maio é o dia mundial da endometriose. Dr. Leonardo Bezerra, e com relação a tratamento, o que é que existe de mais inovador, até pra evitar um dos maiores sintomas desse problema, que são as dores? O que é que tem de inovação, Dr. Leonardo? Muito interessante a gente discutir sobre tratamento, porque é importante que as pacientes saibam que diante do problema diagnosticado, diante da endometriose, não necessariamente teremos um tratamento cirúrgico. Pelo contrário, a grande maioria das mulheres, com diagnóstico clínico de endometriose, vão ter retorno à sua qualidade de vida, vão ter resultado da dor com tratamento clínico, com bloqueio hormonal. Portanto, o bloqueio hormonal, utilizando anticoncepcionais, combinados, os mesmos que são utilizados para a contracepção, mas também alguns medicamentos sabagens e progesterona, dienogeste, desogestrel, todos usados por via oral, utilizados como anticoncepcional, atuam bloqueando o fluxo menstrual. Uma vez que haja o bloqueio do fluxo menstrual, você diminui os episódios de dor crônica, os episódios de dor menstrual e o principal fator de incapacitação, além de melhorar a qualidade de vida, porque uma vez que não tenha mais dor, uma vez que não tenha mais sangramento abundante, incapacitante, essas mulheres começam a ter um novo padrão de comportamento de vida, não vão precisar mais, e é emergência para fazer medicações, não vão precisar mais tomar medicamentos, quer seja oral, quer seja endovenoso, para poder fazer suas atividades normais. A gente costuma dizer que a endometriose, ela muda a biografia das mulheres. O diagnóstico precoce, diligente, uso inicial de tratamentos clínicos, que não necessariamente precisa ser feito por um médico. Muitas vezes, a própria família detecta que aquela menstruação não é normal. A mãe, o pai, o companheiro, o namorado, os professores da escola percebem que aquela menina falta muitas águas, que ela tem dores incapacitantes, que não consegue sair da cama no período menstrual. Tudo isso não pode ser desqualificado, não pode ser considerado normal. Portanto, esse é o primeiro passo para a gente ter uma mudança radical nessa destruição da qualidade de vida que a endometriose gera. Portanto, ter consciência, caracterizar a dor como algo anormal, que precisa de acolhimento e cuidado, é o primeiro passo para você conduzir a paciente. Uma vez que você tem iniciado o tratamento após o diagnóstico adequado, o diagnóstico pode ser feito também por exames de imagem, é muito importante que se diga que existe ressonância, ultrassom específico, pélvico, que a gente chama ultrassom com mapeamento para a endometriose. Uma vez que você tenha esses diagnósticos, você tem que pensar e tratar pacientes clinicamente o mais precoce possível, com bloqueio hormonal. E só aquelas pacientes, aquelas mulheres que não têm nenhuma melhora do seu quadro clínico de dor, mesmo que estejam bloqueadas, ou aquelas que melhoraram transitoriamente e depois voltaram com piora, essas sim vão precisar de intervenção cirúrgica e hoje a cirurgia pode ser feita por via laparoscópica, por via robótica, mas sempre por via minimamente invasiva, ou seja, utilizando-se de uma videocâmera que aumenta a imagem para que a gente consiga ver os focos. Não existe cirurgia pré-endometriose feita de maneira convencional, ou seja, aberta a olho nu. O que existe mais moderno, sim, é a cirurgia robótica, mas para além da cirurgia robótica, o conceito de videocirurgia, o conceito de procedimento minimamente invasivo, ele tem o seu ápice na endometriose, porque trata-se de uma doença que afeta a pélvica como um todo, que precisa de imagens aumentadas, de muita tecnologia para intervenção. Doutor Leonardo Bezerra, o grande questionamento das mulheres que sofrem com a endometriose é se realmente elas um dia poderão engravidar, ser mãe. Existe já uma decisão sobre isso? É mito, é verdade que a mulher que sofre de endometriose não pode ter filhos? O que que o senhor diria sobre essa questão pontualmente? Discutir também sobre infertilidade faz parte da abordagem de educação e saúde no cuidar e acolhimento da mulher com endometriose. Se a gente fosse classificar endometriose com seus dois grandes pilares de manifestação, a gente iria a dor pélvica, incapacitante, como falei há pouco, mas também, em alguns casos, a possibilidade de se ter infertilidade. A infertilidade acontece na endometriose por muitas causas. Ela existe porque tem alterações anatômicas da trompa, do próprio ovário, devido aos focos de endometriose que inflamam e deformam as estruturas anatômicas, alterando a ovulação, alterando a fecundação e essas mulheres também têm dificuldade eventualmente de implantação, tendo um risco maior de perdas gravídicas. Entretanto, é muito diversificado, muito heterogêneo a manifestação da endometriose e infertilidade. Ou seja, nem todas as mulheres com endometriose vão ter infertilidade, nem toda infertilidade é causada por endometriose. Temos muitas mulheres, na verdade, que abrem um quadro de endometriose com diagnóstico de infertilidade. Muitas vezes nem tem tanta dor assim, mas quando vão investigar descobrem que a causa da dificuldade de engravidar são alterações anatômicas associadas à endometriose, as deformidades de tuba, ovário. É importante, portanto, frisar que muitos tratamentos são anticoncepcionais e que uma vez que você decida tratar a dor da endometriose com bloqueio hormonal, você vai estar também bloqueando a gravidez. Mas uma vez que você detecta as alterações anatômicas e que você vai fazer procedimentos cirúrgicos, que seja por lapeloscopia ou por robótica, você vai sim refazer a anatomia, refazer o trajeto de fazer as alterações anatômicas, as distorções e sim vai ter um grande sucesso com o aumento da fertilidade a grande chance, obviamente, de uma gravidez espontânea. Uma vez que você trata preconcemente e você intervenha preconcemente, o sucesso de gravidez é sim alcançado, é possível se engravidar com a endometriose. Doutor Leonardo Bezerra, para concluirmos, então, dia 7 de maio é o dia mundial da endometriose. Qual a importância desse dia? O que que pode mudar na vida das mulheres a partir de um problema que tem um dia específico para ser discutido? Existe uma programação mais voltada para debater este tema? A grande mensagem que fica com essa data que lembra a endometriose é que a gente não deve desqualificar a dor pélvica, a gente não deve simplificar, dizer que é bobagem, que é normal, que é natural. Sente dor não é normal, sente dor não é natural. A gente tem que ter uma intervenção com a escuta ativa, com acolhimento da mulher que tem dor, da mulher que falta ao trabalho, da mulher que falta à universidade, da mulher que não consegue passar a dor com medicamentos convencionais, que muitas vezes precisa ir para a emergência, enfim. A maior mensagem que fica, a maior lembrança que fica por esse dia em alusão à endometriose, na verdade é que a gente faça a família, o companheiro, a escola e precisa lembrar que a doença existe. Nós conversamos com o doutor Leonardo Bezerra, especialista em endometriose, lembrando que dia sete de maio é o dia mundial da endometriose. Doutor Leonardo Bezerra falando sobre a importância de tratar desse problema que atinge sete milhões de mulheres só no Brasil. Ian Gomes, da FM Assembleia.